Meu Deus! Muito bem! Ai, seu poder! Estava bem na lata! Meu Deus! Amém! Pode ser, pode levar! Tchau! Tchau, meu filhinho! Tchau! 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 Saudade de você! Amém! Ninguém está chorando! Por que tem tantas cebolas nessa casa? Cebolas! Muito bem! Já 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 estão de volta, viu? Já já! Pesquadinha duas vezes... E volta, e volta! Tá bom se não você perde o avião! Chegou nada a notícia! Não vai! Obrigada! Acordeu! Música 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 Rio de Janeiro Música 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 Isso é Rio de Janeiro, bora explorar. Rio! É calor! É mais seco que Minas. Mas já eu gosto do Rio mais que Minas. Como você se sente no Rio? Zero gosto ainda, nem pegou a mão. Vamos encontrar mais seguidores. Será? Eu acho que sim. Achamos seguidores no Milão, Mercado Central, Hotel Fazenda para o Ano Novo. Todos os lugares. Boa tarde. Espera a gente com a plaquinha. Bruna Capanana Duarte. Estamos lá. Bruna. Eu vou precisar trocar o nosso ataque. Com uai e com carioca. Estou sonhando. Eu achei que eles caem. Eu não estou sonhando, mas... Eita! Eu não vou dizer... P***! Pegamos, Brandon. Não, duas pessoas. Não, eu pensei. São cinco pessoas. Chiquem. Esse lugar é chiquem. Você fala inglês? Eu faço, eu faço. Sim, senhor. Finalmente, eu encontrei uma pessoa que fala inglês na cidade. Ei, como é todo mundo? Acheu seu amigo, Brandon. Você pode conversar com ele. Qualquer pessoa que fala inglês é meu amigo. Não. De primeira, hein? Pera, peraí. Vai direito, Brandon. Suspense. Nossa. Que chique. E olha. Ah, vou ter colocado o cartão lá. Olha só. É incrível. Incrível. Maravilhosa. Olha. Olha. Isso é incrível. Jesus amado. Vai quebrar a cama, menina? Não. Esse gringo tá surtando. Ah, quem vai comprar um champanhe e ficar aqui de molho na banheira? Banheira. Vai. Vou sentar ali, Brandon. Se você me perder de vista, eu tô aqui ou lá na praia. Qualquer um dos dois lugares, você vai me achar. Brandon. Esse aqui, ó. É um apartamento onde eu morava quando eu morava aqui na Rio. Que bacana. Era no primeiro piso. E a praia está logo ali na esquina. Vamos lá ver? Vamos. Vai. Vai. É três minutinhos. Três minutos da praia. Não é cinco minutinhos. Três minutinhos. Três. Aqui, ó. Exatamente aqui, Brandon. Rua Mineiro. Viveiros de Castro. E lá no fundo, é a praia. Que bacana. Oh. Meu. Deus. Sua primeira comida no Rio. Delicioso. Gringo provando tudo no Brasil. Não, isso é sushi. Gringo provando sushi pela primeira vez no Brasil. Vamos lá, vamos comer. Você segura assim, ó. Ah. Eu nunca comi um cone. A mãe disse que comida mineira é melhor que comida no Rio, mas eu desconcordo. Comida no Rio é melhor. Gente, eu amo aqui. Hum. Muito bom. Muito bom. Tudo aqui é muito bom. Muito bom. Escuta para sua esposa. Eu fico feliz, porque eu gosto. Então, se ele não gostar, eu vou ficar triste. Igual o estrogonofe. Porque ele não gosta, eu gosto. Escuta para sua esposa. Então, agora eu vou comer. Eu já posso dizer que é maravilhoso. Eu já conheço a comida. E depois do nosso almozinho, vamos encontrar um dos nossos amigos. Ali no YouTube também. Eu não vou dizer quem. Mas em breve. Suspense e vamos encontrá-los. Chegamos! Já com água de coco. E... Caipirinha. E a melhor companhia que veio de longe. Da onde, Bruno? Oh! 3, 2, 1. Vou virar a câmera. Jake! Fale com Jake! Fale com Jake! Não! Não! Mostra! Mostra! Ela é brasileira, mas tem vergonha, gente. Ela não tem vergonha. Bebe um pouco mais. Mas finalmente encontramos Jake. Fale com Jake pessoalmente. Depois de muito tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Não sei. Quase... Um ano? Um ano? Um ano ou meia? Um ano ou meia? Um pouco mais. Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um tempo. E agora finalmente nos encontramos em plena Ipanema. Ipanema. Vamos tomar uma água de coco. O que acha sobre Rio? Fala a sua opinião. Clamo. Rio. É bem uma cidade que você conhece. Eu sou uma carioca. What's your best? Cariocaes. Saltaki. Saltaki? 3x10. 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 Dá uma nota. Sua vez, Renan. Fala, alguém fica difícil. Este lugar é mais top. Fala. E aí, gringos. Como é que foi o pôr do sol? Gringos. Muito delicioso. Muito delicioso. Gostou, Brenda? Linda demais. Mas você é mais linda. Awww. E olha. Seu do céu. O céu é maravilhoso. É o primeiro dia no Brasil, no Rio. do céu. Vou testar a GoPro na água. Vamos ver se vai rolar aí. Talvez isso seria o nosso último. E aí, frio. Espero que a câmera sobreviva, porque temos muita coisa bacana pra vocês. Anda pra nós. Anda pra nós. Vamos. 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 Vamos, Matheus. Só uma vez. Estou me acostumando primeiro. Estou me acostumando primeiro. Estou me acostumando. Estou me acostumando. Calma. Calma, Beth. Vamos. Vamos beijar todo mundo aqui. Dá um close. Que close legal. Vai lá, Matheus. Bora, bora. É. Minha primeira. Caipir vodka. E aí? É a mesma coisa, mas com vodka. Mas qual que é melhor? Caipirinha. Original. Mas com cachaça ou com vodka? Cachaça é melhor. Claro que sim. Vou zoar minha esposa brasileira. Olha. Olha. Ela só quer tirar uma fobola. Oi, meu amor. Cadê você nas fotos? Me ajuda. Ela trancou. Essa é a catedral, Brandon. Catedral. Catedral. Olha que bonito. Olha. Vamos fazer nosso casamento aqui. Parece que teve um já. Eles já estão retirando ali. Ou vai ter. Você está tirando tudo. Olha. Essa igreja. Igreja. Eu aprendi, não? Eu aprendi. Viva! Viva sua cachorro! Viva! Viva! É o patreiro do Brasil. No Rio de Janeiro. Viva! 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 A igreja eu conheço. Eu nunca vi uma igreja, desculpa, estou pronunciando o nome errado, mas eu nunca vi uma igreja tão grande e bonita. É maravilhoso. 3, 2, 1, vamos caminhar 250 passos. Rápido, vai. Vai. Nosso último dia no Brasil. Com chuva de novo. Ela não está feliz sobre isso, eu também. Vamos no Cristo, no Ponte Açúcar, tudo com chuva, mas vamos assim mesmo. Talvez. Temos que voltar, Brando, quando o Rio tiver sol. Eu trouxe chuva. Não, não, não. Pode passar assim na avenida. É o velho com o do rosto. É o velho com o do rosto. É o velho com o do rosto. É muito fácil. Corre. Estamos correndo, vamos comprar um presente para meu pai, antes de não se esquecermos. É amarelo. Amarelo? Amarelo. Obrigado. Muito obrigada, tchau. Na próxima Copa é nosso, a EXA é nosso. Na próxima a gente vai fazer a visita lá dentro do Maracanã. Hoje você viu só por fora. Não, vamos fazer uma parceria. Eu quero jogar na Maracanã. Animado, Brandon? Será que o sol vai sair? Eu quero, eu só quero ver o Cristo, mas eu acho que eu só vou ver o Pedro. Escada ou elevador, Brandon? Escada. Escada. Meu marido está muito radical. Você só precisa... Uma hora depois... Coloquei meu óculos, mesmo assim está difícil, gente. A claridade, não tem sol, mas a claridade está doendo o meu olho. Mas a expectativa foi... E a realidade? Eu acho que isso vou ver o Pedro. É o Cristo? Não! Não sei. Não dá nem para saber se está de frente ou de costas, porque está destapado. O pé dele é bonito. Mas o resto dele... Escorri e não deu para ver. Estou decepcionado de novo. E vamos ter que voltar. Voltaremos, Brandon. Quando a gente voltar, vamos fazer o passeio de trenzinho. A gente sobe de trem. Porque dessa vez... Gente, a vista mais bonita que eu já vi na minha vida é aqui do Cristo. Isso é o que você長. Eu sei o que você está aqui do Cristo! Espírito do Cristo! É o que você está aqui do Cristo! É o campeão mundial! Então, eu vou de lutar! E o dia inteiro, para a vida. Vamos de lutar, em casa, kami poderá campeão! Pau de açúcar Isso é uma pedra de açúcar Não é pau Cadê você? Ela está gravando Cuidado Meu primeiro bondinho Não pode ser Ela está gravando Não pode ser Não pode ser Isso é rápido! Qual a sua primeira impressão sobre Rio de Janeiro, Bruna? Bruninha, eu já morei aqui, você piota pra você, qual que é a cena, Bruna? Ah, tá bom, tá bom, eu vou responder. Ah, pra mim? Eu vou responder com meu amigo novo. Oi! Um, o que eu penso sobre Rio? Eu penso que Rio é uma cidade caótica. Um, tem muito a fazer. O que você pensa sobre Rio? Você acha que é perigoso? Todo mundo me pergunta isso. Você acha que Rio é perigoso? É. Você pode responder em português. Assim, você aproveita, você tenta fazer o seu melhor, mas sempre mantém os olhos abertos 360. É. Eu vou descrever Rio complicado e perfeitamente. Eu tinha. Meu amigo. Bruna, não alimenta o micos. Eu não sou micos, não. É verdade. Mas eu quero alimentar o micos. Vamos. Bora sumir. Bora sumir, Brenda. Vou fazer igual ao que eles fizeram lá agora. Agora é nossa vez de desaparecer. Vai. Vamos. Eu nunca... É uma experiência diferente, Brenda. É diferente. Eu prefiro a palavra incrível. Eu também. Mas fazer o que, né? A gente vai ter que voltar aqui no Rio. Eu nunca fui tão emocionado e triste ao mesmo tempo. Somos fantasmas. Mais um lugar sem fotos. Vamos chorar. Rio. Você não gosta da gente. Por que você não gosta de nós, Rio? Por que? Bruna, me ajuda. Você está tentando achar os micos, Brenda? Olha aqui o que você vai achar. Cobra. Achar uma cobrinha, ela quer... Estamos caçando um mico frenético para o Brenda. Mas ele quer tanto ver que ele não vai ver. Mico. Mico. Cadê? Os micos. Eu achei um mico. Olha. Shhh, shhh. Ou você vai... Assustar o mico. Mico. Mico! Vai lá. Isso é sacanagem. Por que o Brasil me odeia? O Brasil não te odeia, não. A árvore do desejo, Brenda. Vai lá. Sol. Vamos. Não. Ah, ho, Cau... Não se toca, velho. Não, se toca, velho. Você já vai no canal. Você já vai no canal. Você já vai. Deixa seu like. Ah, o drama, dramático Oi, eu conheço vocês Você conhece? Não, sim Eu estava com certeza de falar com vocês Que bacana Qual que é o seu nome? Meu nome é Paulo Montanho Quer tirar uma foto? Pode tirar Fechamos um seguidor na praia O que vale dizer quando comida para você é aquela barra de bolo É engraçado Nosso amigo Guilherme já falou? Lá de Brasília Eu sou de Brasília Eu sou de Brasília Eu sou de Brasília Meusel